200 Mas eu me lembrei agora A casinha, as banderinha, filha de Nossa Senhora A casinha, as banderinha, filha de Nossa Senhora Eu estava esquecendo, mas eu me lembrei agora Eu estava esquecendo, mas eu me lembrei agora Eu estava esquecendo, mas eu me lembrei agora A casinha, as banderinha, filha de Nossa Senhora Você está em casa, as banderinha, filha de Nossa Senhora Eu estava esquecendo, mas eu me lembrei agora 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 Euurei as bandeiras, filha de nossa senhora Eu estava esquecendo, mas eu me lembrei agora Quem já tá esquecendo, mas eu me lembrei agora Você é o que eu tenho, eu tenho ação Eu sou o que eu tenho, eu tenho ação Essa festa do ruzaro é uma festa abençoada Essa festa do ruzaro é uma festa abençoada Nós estamos todos aqui, todos juntos em estourado Estamos todos aqui, todos juntos em estourado A festa do ruzaro é uma festa abençoada A festa do ruzaro é uma festa abençoada Essa festa do ruzaro é uma festa abençoada Essa festa do ruzaro é uma festa abençoada Essa festa do ruzaro é uma festa abençoada Nós estamos todos aqui, todos juntos em estourado Essa festa do ruzaro é uma festa abençoada Nós estamos todos aqui, todos temidos Nós estamos todos aqui, todos temidos Eu sou cansado, eu abro as cabeças Eu sou cansado, eu abro as cabeças Na cidade de Belém, quando o campo infloresceu Jogar lá no céu, Jesus Cristo é quem nasceu Jogar lá no céu, Jesus Cristo é quem nasceu Na cidade de Belém, quando o campo infloresceu 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 Jogar lá no céu, Jesus Cristo é quem nasceu Jogar lá no céu, Jesus Cristo é quem nasceu Na cidade de Belém, quando o campo infloresceu Na cidade de Belém, quando o campo infloresceu Jogar lá no céu, Jesus Cristo é quem nasceu A CIDADE NO BRASIL